Desembarque tranquilo do Corinthians em Assunción, Paraguay. Alguns brasileiros, estudantes de medicina, foram recepcionar o time. Que isso, guerreiro? Tem uma pessoa grudada no seu pescoço. Que isso aí? A última vez que guerreiro tomou uma picada era dengue. Essa aí é um pouquinho melhor, vai melhorzinho. É a vampira de Assunción. Socorro, ela voltou para registrar o momento. Olhos arregalados. Ignorou por completo a reportagem, nem viu nossa câmera. Era o Bruno Lohansi que estava ali. Vamos ver o que o Bruno conversou com o Paolo Guerreiro. Começa a fase eliminatória, o erro não pode mais existir. Isso. A gente tem que ficar concentrado, a gente está bem preparado. E, bom, a gente espera fazer um bom jogo e ter um bom resultado. Jogando primeiro fora de casa, o que o Corinthians precisa fazer para ter o melhor resultado? Vencer seria fantástico, mas é preciso ser um pouco mais calmo, um pouco mais precavido? Não, precavido sim, né? Mas a gente sabe que não pode tomar gol e em casa fazer todos os gols possíveis. E o Luciano deve começar jogando, hein? Na hora da decisão, ser titular é bom, hein? Importante, importante. Meu trabalho está sendo reconhecido mais uma vez. Acho que agora é dar continuidade aí, que eu estou 100% já e fazer um belo jogo aqui. E esse L18 aí nas duas orelhas vai brilhar aí na quarta-feira? Vai, vai, se Deus quiser. L... Meu Deus, que boleiragem. Vamos conversar. Já treinaram bola parada, tanto defensiva quanto ofensiva. Todo mundo sabe da importância de marcar gols fora de casa, né? Nessa fase eliminatória, o gol fora de casa é importantíssimo no critério de sempate. Então, o Corinthians chegou aqui tranquilo, tirando a vampira de Assunção, né? A vampira de Assunção. A vampira de Assunção, o pressuposto. Ele é grossa. E é muito, muito. E o time está tranquilo. A gente está aqui no hotel do Corinthians. O hotel é bonito, rapaz. O hotel aqui da Comebol. Será que o pessoal consegue ver? Legal. Não sei se a conexão está tão boa. Vazado no meio ali, ó. Estiloso. É, estiloso. Aqui todo mundo muito bem acomodado. Eu estou aqui no lobby aqui. Daqui a pouco, duas da tarde no horário local, três horas da tarde no horário aí do Brasil. O Elias, convocado para a Copa América, vai conversar aqui com a imprensa. E a gente mostra, junto com o treino de reconhecimento lá no defensor de Teotiaaco, amanhã no Globo Esporte. Valeu? Show de bola. Valeu, Bruno.